O que é a queda na produção de gás natural na Bolívia? O que é a queda na produção de gás natural na Bolívia? O que é a queda na produção de gás natural na Bolívia? E o presidente Jair Bolsonaro, ao ignorar o empreendimento, perde a oportunidade histórica de perpetuar em Mato Grosso do Sul o legado de seu governo. Lembrança oportuna, dinheiro é o que não falta nos cofres abarrotados da Petrobras. Estou certo ou estou errado?